A série em si é um presente, poder estar aqui dando vida a uma personagem bíblica é extremamente gratificante. Eu venho de berço evangélico, toda minha família é evangélica e todos já assistiam a série Reis, as novelas bíblicas da Record, que são um marco na história, então é extremamente gratificante. E para o acusador isso não interessa, ele vai querer vingança e matá-lo. Porque você atua, você também está nas redes sociais, você tem seu relacionamento que a gente acompanhou desde o início, que a gente shippa muito. Como é essa rotina da Jaque para dar conta de tudo isso? No começo eu confesso que eu me senti extremamente sobrecarregada, tentando equilibrar vários pratinhos ao mesmo tempo. Mas eu peço muita sabedoria a Deus, também tive boas sessões de terapias, importantíssimo para conseguir conciliar tudo, porque é família, relacionamento, são as redes sociais, é a mídia, é um projeto novo, é a preparação, realmente era muita coisa ao mesmo tempo, mas muita coisa boa. Graças a Deus, desde quando eu saí da fazenda, Deus tem sido muito bondoso comigo, me abençoando grandiosamente cada dia que passa mais. Eu já mandei mensagem para o meu pai contando a novidade. Em breve ele deve ir pessoalmente te congratular, meu amor. E agora vamos começar o cabelo e a maquiagem da Maaca. Uma coisa muito interessante, muitas pessoas não sabem, mas este cabelão é próprio da Maaca. E para ter os cabelos bem longos e volumosos, eu uso o método de Mega de queratina. A queratina eu utilizo na vida já, mas quando eu chego aqui na Record, nós colocamos de duas a três telas de tic-tac, que é esse método aqui, para dar mais volume ainda para o meu cabelo. Maaca, vem com a gente. E conhecer a nossa casa. Claro, será um prazer. O Mariano te apoia bastante, vocês assistem os episódios, você é uma pessoa que é muito crítica. Como é que é esse momento ali de vocês na hora de assistir o resultado do trabalho? A Maaca, ela apareceu no final da quinta temporada, né? E aí os dois episódios que ela apareceu, eu estava no Rio a trabalho com a série e ele estava em São Paulo. Então, nós acompanhamos distante, mas ele acompanhou, filmou, chorou, se emocionou. Já foi uma cena muito difícil, né? Que ela já chegou dando um beijo na boca de Davi. Também te dou os parabéns, Davi. Ele aceitou com muita tranquilidade, ele entende que é o trabalho, que é a personagem. E ele é uma peça fundamental nesse trabalho também, porque ele me apoia muito. Inclusive, quando eu recebi o convite, eu tive muito receio de aceitar por ser um projeto muito grande, né? E ele, não, você vai, você consegue, você é capaz. Então, eu sempre falo que ele foi a pessoa que acreditou mais no meu potencial que eu mesma. Se a gente parar pra pensar, quanta coisa boa aconteceu na sua vida, né? Principalmente quando você saiu de A Fazenda, muitas coisas você já almejava, eu tenho certeza que outras você nem imaginava que fossem acontecer. Você viveria tudo de novo aquela experiência no reality A Fazenda, pra estar aqui vivendo isso nesse momento, Jaque? Com toda certeza, com toda certeza, assim. A Fazenda, eu tenho muito orgulho de ter participado da Fazenda, pois ela trouxe muito aprendizado pra mim, ela trouxe muitas vitórias, assim. Eu não tenho coisa ruim pra falar da Fazenda, ela foi realmente um divisor de águas. Eu conheci a pessoa que tá ao meu lado, que é meu grande amigo, meu grande amor, eu conheci grandes amigos. Eu pude também me conhecer mais como pessoa, porque eu falo que o reality, ele é um... A maior dificuldade lá dentro é você contra você mesmo, seu maior rival é você. Dá licença pra lá, por favor. Por favor. Falou que eu tinha que botar o ódio pra... Você participaria de outro reality? Power Couple? Já pensou em entrar no reality de casal? Já nos convidaram pro Power Couple, mas não é o nosso intuito. Quer continuar se dedicando aí a Camila? E nós ainda estamos colhendo muito os frutos, né, do que foi o reality. Agora a pandemia, graças a Deus, acabou. A Mariano voltou a fazer os shows, graças a Deus, a agenda dele tá lotadíssima. Inclusive acabou de tá lançando o EP de 15 anos de Muiás e Mariano, que ele gravou o DVD, que foi maravilhoso. Muitas músicas inéditas, muitas regravações. Ai, Jaque, olha, a gente fica te acompanhando, então, na telinha, em Reis. Vamos fazer o convite pra quem tá em casa, pra não perder Maca nessa sexta temporada. Maca é um evento, meus queridos. Maca é uma mulher ousada, determinada, encrenqueira, mas assim, que tem um... ela tem um humor ácido, mas com uma leveza, que eu acredito que vocês vão gostar, que vai trazer um pouco de humor aqui pra essa temporada. E aquela pitadinha de ousadia também, que o pessoal que tá em casa vai gostar. Ai, obrigada, Jaque.